Gente, vocês querem ver a barriga do Rafa? Para! Para! Não tem graça! Ele achou que a gente ia fazer um comércio no canetinho! Não tem graça! Para! Para! Eu vou sair! Eu vou sair do vídeo! Vamos fazer um comércio tentado! A ideia do Rafa deu! Vai! A ideia do Rafa tava muito legal! Vai! Muda o emoji! Rafa deu uma baita ideia! Aí acabou esse! Aí vai outro! Melhor comer assim! Por que eu ia mostrar na minha barriga? Não tem graça! Começar o vídeo assim! Começar o vídeo mostrando na minha barriga! Muito mais legal! Começar o vídeo assim! Não! Não é qualquer barriga! É a tua barriga! Por que? O que tem na minha barriga? Eu acho engraçado! Oh! Para ti! Preguiça! Sono! Que blogueira! Meu Deus do céu! Com esse cabelo! Galera! Eu gosto do ovinho! Eu gosto do ovinho! Parou! 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 E aí, gente! Tudo bacana! Ah, vocês estavam com saudade do Rafa nesse canal! Ah! Suadinho demais, né? É que dá pra desligar o ar-condicionado desse estúdio? Teu busto também tem um inferno! Ah, tua testa tá incrível! Tua testa tá só no pão mate, ó! Tua testa tá mateficada! De um jeito que eu não sei se... Tua bigoda também! Cara, não fala do bigode da Thalita! Porque eu tenho uma história aí que eu não quero falar aí! Gente! Acalem a boca, vocês dois! Deixa eu contar! Deixa eu contar! É uma história curta! Uma história curta! Um dia! A gente tava no aniversário! E daí, de repente, o namorado da Thalita chegou e falou que a Thalita tava de bigode! Porque ela conseguiu, ficou um tempo sem tirar o buço! E daí ele chegou pra ela e falou, pô... Te expôs! Sem graça nenhuma! Tá de bigodinho! Thalita tava assim, ó, gente! O dia tava assim, ó! Calei a boca os dois, só pra introduzir o vídeo! Calei, calei! É lógico que o Rafa tá aqui por causa de quê? Hoje tem o famigerado challenge! Estamos aqui pra fazer um challenge muito massa que a gente já fez nesse canal, só que a gente vai fazer a versão 2.0! Tu falou challenge? Tu quer dizer que é americana agora? Nessas alturas... Me perdoa! Eu queria dizer challenge! Quis fazer a bilíngue aí, ó! Não, eu sei falar! É o quem é o mais alguma coisa! Vão ter vários adjetivos do tipo... Fedido! Legal! Troxa! Não, legal não vai ter! Show de bolas! Não vai ter show de bolas! Trouxa! Babaca! Bonita! Não vai ter bonito! Grosso! Não vai ter maravicherry! Vários adjetivos legais e massas! Aí a gente vai levantar a plaquinha de quem a gente acha que é! Lógico que esse jogo, ele aflora um pouco a agressividade do ser humano! Porque são verdades que a gente joga na cara um do outro o tempo todo! São verdades! Pra gente não brigar, a gente utiliza o método que a gente já usou antes! Arminhas com água! Desse modo ninguém... Me molhou já! Calma! Já me molhou! Já me molhei! Enfiei no meu próprio nariz! Não mais com a gente que a gente atira, hein! Eu vou ser sincera! Tá, beleza! O que for eu, eu vou dizer! Tá bom! Porque tu entendeu que não é discurso, não é nada! É um só mais... Cala a minha boca! Cala a minha boca! Deixa quieto! Vai, vai, começa aí! Vai lá, vai lá! Quem é o mais corquinho? Cada um acha um, ó! Não, agora eu quero explicação! Eu achei que ia ser todas eu! Eu também! Achei que tu ia colocar a Thalita! Por que tu me colocou? Por que que ela fala eu? Por que tu não sou eu? Por que que eu botei a Thalita? Eu tô bem exaça então, velho! Eu tô grandona! Eu tô grandona! Eu tô grandona! Tá, desculpa! Eu botei a Rafa! Por que que eu botei a Rafa? Seis anos de amizade com Thalita! Peguei ela com cheiro de sovaco! Uma vez! Vai descançar! Uma vez eu peguei cheiro de sovaco, sim! Uma vez? Tu tava com cheiro de sovaco também? Em quanto tempo? Seis anos de amizade! Uma vez com cheiro de sovaca! Umas duas vezes! Não, uma vez só que eu sei! Eu tô ligada assim... Eu sei um dia que eu fio da sovaca! Eu tô ligada no meu fedor! E o dia que eu saio de casa eu penso... Ih, meu fio da sovaca! Mas eu tenho consciência! Aí, Rafa... Três anos, duas vezes! Em três anos de amizade, peguei ele duas vezes com cheiro de sovaca! E um cheiro de sovaca de aze! Meu Deus! Eu vou lavar essa sovaca! Eu vou lavar essa sovaca! E ele fica falando... Tava na academia! Mentira! Peguei ele 8 horas da manhã com cheiro de sovaca! Mentira! Mentira, 8 horas da manhã! Mentira! Mudar blusa e tudo! Tá me dizendo que não foi? É! Traz o sabonete que eu vou lavar essa sovaca! Eu levantei o teu nome! Por quê? Porque às vezes a gente tá numa reunião séria! Numa mesa, discutindo, assinando um contrato! Tá ali, tira, tá fazendo o quê? Tá ali limpando o salão, entendeu? Tá tirando aquela catota! No meio da reunião! Um lado ela tem piercing, o outro ela não tem! E ela tá ali no outro que ela não tem! E ela fala, tô arrumando piercing! Nojenta! Nojenta! É que tu sabe que não tem piercing ali daquele lado! Limpa a nariz da tarde! Para, querida! Vamos limpar! Meu Deus! Eu levantei a Gabi porque ela arrota direto, velho! Verdade! Entendeu? E o pior é o cheiro que vem sempre! Ah! Nem tem cheiro agora, é! O meu arroto é inocente! É tipo... Não é inocente não! O da Gabi não! A gente tá falando, ah Gabi, precisa de não sei o quê, não sei o quê! Dela... Tipo... Ah, meu Deus! Parece um trovão! Parece um trovão! Ah, meu Deus! Que injusto que tá vim com vômito! Fala assim do meu arroto que eu não te dei liberdade! Tem uma respingada no final, parece! Uma vez que taca água... Vamos pra próxima! Ah, vou ver a próxima! Vai! Ai, tem que pegar todos esses infernos de plaquinha no chão! Quem é o mais barraqueiro? Isso! Isso tá bem fácil! Isso aí pra mim é fácil! Isso aí é fácil! Que que tá aqui? Qual é? Ela mesmo já sabe o que é ela! Ela sabe, é escrota demais! Gente, a Thalita, ela adora um barraco no Twitter! Aham! Em qualquer lugar! Deixou, ela já faz barraco! Eu já levantei com essa intenção! Precisa de justificativa ou não? Não! Então aqui, ó! Então aqui, ó! Então aqui, ó! Ah, gente, que legal! A gente não perdeu, tá? Ó, deixa eu falar! Você precisa se controlar, cara! Fomos numa festa uma vez, todo mundo tava de boas, ela falou... Para o namorado! Tô indo pro banheiro! Ele falou, beleza! Pra que que esse cristão... Falou beleza! Falou beleza! Daí ela chegou, daí ele olhou e disse ela... Então tu vai me deixar ir no banheiro! Putaça na cara! Daí... Climão, ela colocou... Ela serviu a torta de climão ali, ó! Daí, quando ela voltou do banheiro, meu amor... Fechou a cara, emburrou... Porque ele não foi no banheiro com ela! Tu preferiu ficar aqui com eles do que ir no banheiro comigo? Aham! Com eles é da gente! Sobraram! Quem quiser namorar comigo, fica à vontade! Eu estava de TPM, falei assim... Petcrico, vou no banheiro! Aí ele falou... Tá bom! Eu queria que ele falasse... Ah, minha vidinha, eu vou contigo! É só isso! Enfim, gente, quem quiser namorar comigo, manda e-mail pra... Namoracomigo, arroba... Talita linda nova, arroba... Quem é mais irônico? Foi! Rafa Diaz! Óbvio! Você é um irônico de merda! Parou! Eu vou lá e, sei lá... Tipo, pergunta assim... Quando a gente tem um evento... Ah, Rafa, essa roupa fica boa? Aham! Aham! Faz isso mesmo! Aham! Fica! Aí eu assim, sério? Não! Você já entendeu, gente, o que eu estou dizendo? Aí, às vezes, gente, é bem difícil ter cabelo ruivo. Aí, às vezes, eu erro um pouco, tomo uma vez ou outra... Aí ele fala... Olha, será que deu errado alguma coisa? Entendeu como isso prejudica uma amizade? Ah, me irrita mais ainda! Aí ele fala assim... Tá ótimo, amor, amor! Não é assim! Não é assim! Não é assim! Quem é o mais trouxa? Gabi! É a Gabi que ganhou? Tudo bom! Perdeu, né, amor? Iiiiiiii... Amigo... Não é assim, tá? Que brinca! Eu poderia contar algumas histórias aqui... E se tinha história, hein? É, mas... Ai, eu achei melhor não! Porque daí expõe muito, né? É bem chato! Sabe? Eu nunca expo ninguém hoje! Sabe? Uma traição de um ano... Quem é o mais carinhoso? Isso aí é fato, né? Isso aí, pra mim, é fatíssimo já! Isso, pra mim, é fato, né? 3, 2, 1... Talita! Ah, eu sou a mais carinhosa! Sou eu! Eu sou um amor, eu sou um fofo! Oi? Eu sou um fofo! Tá, dá um vovô pra gente, né? Parou! Parou que eu sou um fofo! Gente, uma vez vamos no shopping, eu esqueci meu cartão! Pagou um almoço pra mim, me cobra... A vida toda! Todo dia desse ano! Paguei picolé, já paguei um monte de coisa! Tá, às vezes posso faltar um pouco com carinho, às vezes. É, às vezes você também falta um pouco com carinho. Um pouco? Miga, olha pra mim! Esse dia eu tava de TPM e falei, amiga, abracinho aí, tu acha? Chega, né? Mas tu falou, amigo, me dá um abraço, eu fui lá e dei um abraço. Lembra? Dois segundos! Não, mentira! Ai, dane-se então, me sabe que linda, me sabe que é feita com merda! Mentira! Não, mas é às vezes um carinhozinho que irrita! Não era pra dizer verdade! É que daí já deu pra ver que não é bem ela que é carinhosa, né? Já ficou bem claro, né? Não, é tipo assim, ó... Tô lá, tô lá fazendo aí, tipo... Miga, dá um bracinho! Miga, dá um bracinho! Miga, dá um bracinho! Às vezes eu preciso de um bracinho! Beleza, eu sempre te dou um bracinho! É que a Thalita às vezes faz assim, ó... Exato! E eu quero um bracinho do tipo... Quem tu tá sentindo, amiga? Ai, que amizade linda perfeita! Ai, nossa! Nossa! Melhores amigos do universo! Olha aqui pra mim, vocês dois! Eu nunca mais vou pedir um bracinho pra nenhum dos dois! Não, não faz isso! Não faz isso! Volta atrás! Volta atrás! Só se você me der um bracinho! Quem é mais fitness? Ah, isso aí vai dar um pau, hein? Ah, meus amores! Isso aí dá um pau, hein? Isso aí tá fácil! Eu acho também! É óbvio que sou eu, né, Thalita? Tu vai na academia uma vez no mês! Exatamente! Ah, eu vou na academia quatro meses na semana com o personal! Ah, vem pra cá, agora quer tirar o meu posto de fitness? Não vai ter, não! O que foi com essa merda? Eu tô de TPM nessa época! O que foi? Olha pra mim! Olha pro meu tríceps primeiro! Antes de gelar pro meu olho... Mas mostra! Mas mostra para as pessoas o tríceps, Thalita! Olha que puta tríceps! Ó! Que base é tríceps! Ó! O meu deixa quieto! Ser fitness! Não é no supermercado comprar um monte de salgado integral e comer tudo nessa mesma merda o dia inteiro! Porque se tu compra cinco salgadinhos integral e come na mesma hora, não é fitness! Sabe como ela é fitness? Comprou esses dias uma barra de chocolate com cranberry! Comer a barra inteira na mesma hora! No mesmo dia! Ai, tá se achando a fitness! Ah, tá ridícula demais! Ai, pra mim eu sou mais fitness! Quem é o mais apaixonado? Aaaaaaah! Meu amor! E eu que sou a trouxa! É, beleza! Realmente é bem alhável! É bem alhável! Mentira! Isso vai cuspir aqui! Você botar na minha boca! Você botar na minha boca! Gente, eu tô... É sério! Eu tô ficando muito irritada com essa merda dessa arminha, mano! Mano, eu tô de TPM, aquelas TPM bem braba mesmo, meus anjos! Eu sou mais apaixonada de vocês! Eu sou mais apaixonado! Eu sou mais apaixonado! Eu sou mais apaixonado! Tá, os três são apaixonados igual e a gente não briga mais, nunca mais! Ninguém... Ninguém... Não sou eu que tô molhando! Então é muito trouxa! Já vou estar toda a minha atragada, meu amor! Olha lá no meu relógio! Não, ela tava d'água, mano! Tá, gente! A gente é apaixonado igual e a gente não briga mais, ok? Tá, os três são apaixonados! É! Eu... Tá bom! Se você gostou desse vídeo, achou ele divertido, prático, dinâmico e molhado... Meu Deus, hein? Não esqueça de curtir e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos! É sempre bom, hein? Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, seguir Rafinha também e a gente se encontra na próxima segunda-feira! É isso aí! Ó, clicando aqui na descrição tem o link do nosso site com as informações sobre a nossa peça! Isso aí! Turnete do Bacana! Viajar ao Brasil! Uh! Se inscreve no canal se você não é inscrito, manda pros seus amigos também se inscreverem, tá bom? Beijo! Isso! Gente, vocês me dão um abracinho! Pede pra eles, pede pra eles! Gente, vocês me dão um abracinho! Eu vou pegar um abracinho deles! Tchau! Tchau!